Música O Banco Bradesco vai pagar 50 mil reais de indenização a um gerente indiciado pelo crime de desobediência. Isso porque o banco não entregou no prazo todos os documentos relativos à quebra de sigilo bancário de um empresário que estava sendo investigado pela Polícia Federal. O gerente acabou responsabilizado pela demora e por isso recorreu à Justiça. Na quarta turma, os ministros mantiveram a decisão da Justiça do Trabalho do Paraná e destacaram que o empregado não pode assumir o risco das atividades que eram de responsabilidade do Bradesco e muito menos responder pelo crime de desobediência por uma falha cometida pelo banco.